Tinha uma grandeza esse livro, o momento que a gente está vivendo, você vê que o livro começa retratando lá o tsunami em 2004, que foi uma coisa horrorosa que aconteceu, e quer dizer, foi acho que em 2010 que foi feito esse livro, se eu não me engano, você vê que seis anos depois a gente já tinha esse esclarecimento do mundo espiritual, E aí se a gente reporta agora para esse... Você está gravando, Lili? Esqueci, gravei depois da prece Então, quando a gente vem aqui para a nossa atualidade, para o nosso dia a dia, para o nosso presente, a gente sabe que também tudo que a gente está vivendo agora, daqui a alguns anos, a gente vai ter toda esse... A gente vai saber os detalhes de como foi essa preparação para essa pandemia, que é uma coisa muito mais grandiosa do que aquele tsunami, né? E foi ali naquele momento, naquela região somente, morreram 150 mil pessoas e, enfim, mudou a vida de todos eles ali, né? E o objetivo era justamente esse, né? Porque lá estava já numa degeneração, tinha tráfico sexual, aquela coisa do turismo, e precisava desse solavanco aí para ter esse crescimento aí, né? Moral. Então, eu quero que eu achei muito interessante que a gente agora, a gente não pode não entender o que está acontecendo, né? Claro que a gente tem uma ideia, tudo é para o nosso aprendizado, é a transição que está acontecendo, mas essa dimensão do que nós estamos vivendo hoje nessa pandemia, a gente vai saber detalhes no futuro. Isso é muito reconfortante, a gente saber que a gente vai ter o... Eles vão nos esclarecer, né? Daqui a alguns anos. Então, é isso. Alguém quer falar? Verinha? É, então, eu estava até procurando a página, cadê não achando. O que eu achei, depois dessa parte que você falou, é todo o preparo que eles estão fazendo para que o nosso planeta passe com as expiações e provas para a regeneração. E aí eles colocam, inclusive, um assunto que não faz muito tempo, se estava em discussão, que é a inseminação artificial da mulher para engravidar. E que ali ele coloca, ele mostra que o espírito, mesmo assim, mesmo sendo fora, que foi feita a concepção fora, depois é implantado na mulher, como é que vem? São os gêmeos que vieram. E depois disso, ele fala dos espíritos que vêm de Alcione, né? Que é o lugar que vem, que eles estão reencarnando, que eles vão nos ajudar. É isso que nos dá um alento, dá uma força de tudo isso que nós estamos passando, nós sabemos que eles estão chegando, eles estão vindo do nosso lado, as encarnações para nos ajudarem. Mesmo eles mostrando trevas que tem, aqueles espíritos maus, nós temos muitos espíritos bons que estão para nos ajudar. Então, isso, para mim, assim, foi muito gostoso de ler, foi aquela esperança que você tem, que esse momento que nós estamos passando, está tão difícil, mas está todo mundo em volta, estão todos os espíritos também, intuindo médicos, incluindo enfermeiros, incluindo aquelas pessoas que estão montando aparelhos para ajudar a respiração, são todos eles que estão aqui do nosso lado. Então, eu achei muito interessante. Essa preparação toda que eles têm, que antecede qualquer evento, como no caso aqui do tsunami, ou mesmo essa pandemia que a gente está vivendo, qualquer outra situação de grande porte, como o mundo teve até hoje, que são as transições, o preparo anterior que eles têm, de um ano no nosso tempo aqui, de toda essa preparação, eu acho, e vindo de outros orbes também, os espíritos mais avançados ainda, para trazer um pouco mais de conhecimento. Eu acho que isso é uma coisa, assim, que é muito confortador para a gente, de saber que eles têm essa condição de estar podendo ajudar, de estar podendo se preparar, e mais ainda, de que não há interferência nisso, que essas questões acontecem, elas são necessárias para o crescimento e o aprendizado de nós que estamos aqui vivendo a encarnação, nesse momento, e que eles vão estar ali para nos amparar. E o amparo que eles dão quando você está, depois do dizer, quando você desencarnou, aquele amparo que eles estão ali, a bondade, que aquilo para eles é de uma forma tão normal, que é normal para eles, ter essa bondade, essa disposição no ajudar. Eu acho isso fenomenal. Eu achei muito interessante, porque eles vieram, as equipes já estavam todas preparadas lá, e eles vieram para a Terra, ficaram lá já naquele lugar, um mês antes. Eles já estavam ali, já esperando aquele momento. É uma coisa, assim, impressionante isso, né? E o mais, que eu achei muito legal também, é que os espíritos convocados para auxiliar ali naquela primeira parte ali, cada um tinha uma religião distinta, né? É, isso me chamou bastante atenção também. E aí a gente vê que lá no plano espiritual, realmente a religião, o Mário até em umas aulas anteriores, ele falou, olha, a religião, ela só é importante aqui, né? No mundo espiritual, isso é... Porque lá o foco é o outro, né? O objetivo a atingir é qual? É ajudar ali o próximo, né? Esse é o objetivo deles virem para cá. E Lília, quando você colocou aí, ah, essa bondade, que eles fazem aquilo por fazer, aquilo que a gente está lá no evangelho, né? Sobre o dever, que até a gente estudou e sobre isso semana passada, o dever, que é que... Eu acho que tudo começa por aí. Quando você tem a consciência de que o que você faz, você não está fazendo nada mais do que a sua obrigação, né? Isso tende a se expandir, né? Cada vez mais. Então, quanto mais você vai fazendo... Não, eu estou fazendo... E sem esperar o reconhecimento, né? O elogio. E por quê? Porque tudo isso é o que você tem que fazer. É quase parte. Então, esses espíritos que já estão aí muito mais à frente, você vê que eles fazem, eles vêm e eles fazem todo o trabalho aí de uma maneira, assim, tão espontânea e dada, né? Justamente porque tem já essa consciência do dever. E quando você falou aí sobre a... Oi, Fábio. Oi, voltei. Fábio, quem está falando? Ione? É a Ione. Fala. Eu também nunca tinha lido nada do Divaldo Franco. Foi o primeiro livro que eu li dele. E aí, acho que tem algumas coisas que a gente tem que alientar. E algo que me deixou em dúvida, além dessa linguagem rebuscada, é muito parecida com os livros do André Luiz, dos primeiros livros do André Luiz, que tem essa linguagem bem rebuscada. Eu anotei algumas coisas e eu fiquei impressionada com a primeira parte do livro, que falava em 150 mil mortes. Na realidade, foram 237 mil numa contagem posterior. E nós estamos no quadro feed em 773 mil. Se nós já estamos, assim, chocadas com 237 mil pessoas, quer dizer, desencarnados, sendo atendidos pela espiritualidade, imagina o trabalho que eles estão tendo neste momento, agora, em agosto de 2000, 273 mil pessoas desencarnadas. Fora todas aquelas que estão encarnadas, eles estão também precisando de assistência. Então, o trabalho lá em cima deve estar incessante, porque o número eu tenho é quase três vezes maior. E aí, na primeira parte, ele fala daquela parte que eu fiquei muito, assim, chocada com o parto que ele fez. O parto externo, a manzinha que tinha morrido e que eles conseguiram fazer um parto espiritual, primeiro a criança, depois tratando da mãe. Falou da licantropia, que realmente acontece. Nós já vimos em outros livros do André Luiz. E na segunda parte, que ele começa a falar de toda a inseminação artificial e que ele, como a Vera falou, que vão encarnar os visitantes de mais além, que vem de Alcírio e tal. Achei superinteressante também. E aí, num determinado momento, que eu achei como se fosse uma terceira parte do livro, eles falam do Rabino, aquele Rabino e Lian, bem intranópolis. E aí, a minha dúvida foi essa. Eu nunca li isso em lugar nenhum até agora. Eles vão para uma sala mediúnica, certo? Ou os espíritos que estão encarnados. Então, vai o Filomeno, vai aquele médico que toma conta de tudo. vão para o centro espírita. Durante a noite, eles vão para o centro espírita, atendem as pessoas. O centro espírita fecha. Está lá na página 217. Eu ainda li umas duas vezes. O centro espírita fecha. As pessoas vão para as suas casas. E o médium vai para o seu lar. E aí, uma coisa que eu nunca tinha lido antes. O médium vai para casa e ele, em desdobramento, vai para essa reunião, para a reunião mediúnica, em que eles irão receber esse Eliashim, Eliakim, né? Deve ser. E aí, o médium, em desdobramento, recebe o espírito do Eliakim. Eliakim, ele é atraído para o perispírito do médium. Entenderam? Entendi. O médium estava dormindo. E aí, em desdobramento, ele vai para essa reunião mediúnica. Como se fosse assistir. Até aí, tudo bem. De repente, em determinado momento, na página 220, diz que o sumo sacerdote foi atraído para o campo espiritual do médium, que estava em desdobramento. Eu nunca tinha lido isso antes em local nenhum. Já tinha visto, e aqui nesse livro também tem, que espíritos, lá no plano espiritual, conseguem fazer materializações que outros seres descem pelo tubo, que eles fazem aquela imagem. Essa parte de materialização, eu já tinha visto. agora, o espírito do médium em desdobramento, atrair um outro espírito, eu nunca tinha lido, em local nenhum. Você já... Já. Na verdade, isso foi uma aula do livro dos médiums. Isso está no livro dos médiums. Eu não sei se você estava nessa aula, mas o Mário, ele explicou isso. Realmente, isso acontece. O médium está em desdobramento lá, e eu já vivi uma experiência dessa. É um sonho, assim, que eu lembro, eu no mundo espiritual, lá, estava a Cleide, estava o Mário, olha que coisa, a Cleide ainda estava encarnada nessa época, ela já não morava mais aqui. Mas eu, na sala mediúnica, sendo... Eu estava lá e recebia o espírito. Entendeu? Então, eu estava em desdobramento lá e sendo ali a médium para receber um outro espírito lá no mundo espiritual. Isso já aconteceu comigo. Inclusive, na aula, eu até coloquei isso. Mas existe. Eu nunca tinha lido que isso é possível. Eu faltei nessa aula, então, com certeza. Eu acho que é. Ele falou, não, isso é bem possível, sim, porque, inclusive, em partos, o Mário mesmo, numa das aulas, ele também falou que ele já participou em desdobramento num parto no mundo espiritual. Exatamente como estava escrito no livro, o Mário também descreveu que ele passou por essa experiência. É muito interessante. Essa experiência do parto ali eu achei muito interessante. E a menção que ele faz do livro, do outro livro, eu busquei o PDF para ler, eu não consegui ler inteiro, mas é muito interessante. Essa leitura do Filomeno, eu também nunca tinha lido nada do Divaldo. assim, a não ser um livro da Joana que eu estou começando a ler agora, mas essa colocação do Divaldo, a forma com que ele passa essas informações, informações que são muito interessantes, e a forma com que ele coloca isso tudo, para mim, é muito novo. E instigante também, porque te dá vontade de continuar lendo, de estar entendendo o que está acontecendo ali. Lembrei de uma coisa, você já leu Memórias de um Suicida, Ione? Não, terminei, eu li o Espírito 4 só. Lá também tem uma parte onde eles vêm primeiro, eles conversam com os médios, olha, a gente precisa de vocês para ajudar esses espíritos suicidas, tananã, então, aí vem e pede se o médium está à disposição para ajudar, e aí, o médium também, nesse caso, é em desdobramento. Lato no livro do Memórias de um Suicida. Então, quer dizer, é uma grande, é tanta coisa, né, gente, que a gente precisa, você vê como é importante a leitura, né, que aí a gente vai tirando as dúvidas, né, é verdade. O que eu achei legal também, deixa eu ver aqui, do pato espiritual, tananã, assim, aí quando, até mesmo nessa parte do, do, lá do, do porquê, mas porquê que precisa destruir, né, aí vai, compara lá com a, a gente, eu ainda vou ler esse livro novamente, fazendo as devidas, até estava falando com a Verinha, fazendo as devidas comparações, pegar, então, o livro dos espíritos na parte, lá na terceira parte, que fala sobre a lei da destruição, o porquê que precisa, de passar por essa destruição, porque para regenerar, e às vezes precisa do quê? De uma, de um avanço mais rápido, né, então vem essas, essas catástrofes, o que regenera aí, o que precisa, então, a destruição também faz parte da evolução, né. ele coloca isso bem lá no comecinho, né, que a destruição é produzida para a transformação molecular da matéria, nunca atingindo o espírito que é imortal, então, quer dizer, para que haja também um momento de transição para um mundo de regeneração, o próprio corpo tem que se adaptar a isso, por isso que estariam chegando esses novos seres, né, pela inseminação artificial, porque também o corpo vai modificando para se adaptar a esse tempo de regeneração. E por isso que eu acredito que todo mundo vai ter que pegar o Covid, entendeu? Não vai ter jeito, porque a gente vai precisar o quê? Está melhor, é uma, é uma, vai ter... É uma melhora genética, né? É uma melhora, não tem... A gente não sabe como vai desenrolar isso, mas vai ter, não vai ter jeito. Está certo, quem sobrar. Quem sobrar. É. Eu acho que sobrarão muitos ainda, apesar de... Ah, a desencarnação ser grande, mas vão sobrar muitos ainda, né? Ninguém pode... Fala, pode falar. É, a hora que... Aquela parte que você estava falando da religião, isso me chamou muito a atenção, não é? Porque o Miranda, o doutor White, que é aquele que está com eles ali, ele coloca assim, quando ele fica... Ele olha o padre, todos falando, né? Aí ele diz, até agora, infelizmente, as religiões, embora o imenso respeito que devotamos a todas elas, aliás, ainda muito necessárias, firmam-se em condutas mágicas e não racionais, não responsabilizando seus fiéis a respeito de seus atos, que respondem pelas consequências que sempre os alcançam, normalmente em clima de aflição por causa de seus conteúdos morais negativos. Então, mesmo lá, eles acham ainda que a religião ainda é necessária para aqueles que estão aqui encarnados, né? É uma forma... Eles vêm, você vê que... O que acontece lá? Tinha gente de tudo quanto é parte do mundo que foram atraídos porque precisavam que tinham pendências ali com aquelas... Com aquela região, com aqueles povos, né? E aí a gente vê também mais um ensinamento aí sobre a lei da atração, né? Você vai de encontro com aquilo que você precisa passar, né? E aí, cada religião ali tinha uma... Porque ia em tribos, né? Então, cada pessoa aqui, cada espírito ali tinha uma... Acredito que tenha sido esse é o motivo pelo qual tinha... Foi indicado ali um muçulmano, um anglicano, enfim... Quando eles encontram aquele grupo de católicos, né? Que o padre Marcos vai lá conversar com eles, porque eles... desencarnaram, né? E quando eles acordam na espiritualidade, eles ficam perplexos de não ter acontecido nada daquilo que eles esperavam. Aí vem o padre dentro de todo aquele conceito, né? Que eles acreditavam, ele traz para a realidade. Então, eu acho que é muito importante essa questão de você ter uma similaridade com aquilo que você acredita para você aceitar uma verdade, né? No caso, a nova verdade para eles, né? Dada a continuidade da vida e de uma outra forma, sem anjinhos, sem nuvenzinhos, etc. Eu já li um livro, não vou me lembrar o nome agora, sobre quando desencarnam as pessoas de determinadas religiões, que até, inclusive, eles não abrem os olhos, porque eles sentem, eles estão lá, porque eles aprenderam que eles vão dormir até Jesus chegar e levantá-los. Então, precisa ter alguém da religião, como vocês estão falando, que eu não vou lembrar qual religião que é, para conversar com aqueles espíritos e mostrar como o Padre Marcos fez. Senão, eles não conseguem sair. O mundo é muito diferente do que eles... O mundo espiritual é muito diferente do que aquilo que eles aprenderam a vida toda. Aí também foi muito interessante essa parte também. Tem uma passagem em mensageiros, quando o André, eles param numa colônia, ali, antes de chegar na Terra, é uma colônia de transição, onde eles recebem... Um pavilhão, não é? É um pavilhão. Lá tem uma passagem que eles falam a respeito desses que ficam dos adormecidos. Então, vai ver que até, talvez aí, que eu tenha visto, eu li tanta coisa e a gente não... É, a gente vai lendo e a gente pede a referência. É, É, aqui tem uma... Eu até grifei aqui que é... Ninguém pode permitir se o luxo desditoso de recuperar débitos morais espirituais colocando-se em posição de vítima, que nunca existe. Porquanto, se tal houvesse, deparar-nos íamos com lamentáveis falhas dos códigos da justiça divina. Entendeu? Então, se colocar na posição de vítima é o que? É a gente duvidar das leis divinas, gente. Sim. Né? Da justiça divina. Sabe? É... E outra parte que eu também achei legal sobre a nossa responsabilidade. Cadê? Página 89. Que a gente tenha responsabilidade por mim, né? Quando as criaturas compreenderem que são as responsáveis por tudo quanto lhes diz respeito, certamente serão alterados os comportamentos individuais e coletivos. E por quê? Porque se eu altero o meu comportamento individual, se você altera o seu comportamento individual, se o vizinho altera, o que vai acontecer? Vai ter um coletivo aí alterando esse comportamento. Entendeu? Então, por isso que precisa partir de mim essa mudança, né? Esse querer. Enfim. E ele coloca nessa mesma página, Mika, que eu grafei aqui, a existência do corpo físico é uma oportunidade de aprendizagem que a vida concede ao ser espiritual no seu processo de crescimento interior, facultando-lhes os recursos apropriados para que a divina chama que existe em todos alcance a plenitude de acordo com a maneira como cada um se comporte no mistério. Estará semeando as ocorrências do futuro que terá de enfrentar a fim de compor-se e corrigir-se o que foi danificado. É, a gente está vivendo o que a gente vive hoje, né? Já vai refletir amanhã, né? Sim. O que eu comi hoje vai refletir amanhã no vaso, não é assim que funciona? É. Né? Se eu comi direitinho hoje algo que não me fez mal, amanhã eu vou tranquilo, não é isso? Exatamente. É, gente. E a mesma coisa as nossas atitudes que vão influenciar no meu dia a dia, no meu amanhã, mas também na minha próxima encarnação. Então, a gente precisa estar com aquela... A gente ainda está nessa condição, né? De pensar na minha próxima encarnação, tentar fazer dela mais amena. Né? Fala, Ione. Não, eu só estou aqui ouvindo. É, eu estou ouvindo. Outra coisa que eu também anotei foi algo que eu já tinha lido lá no André Luiz, que em determinado momento o Filomeno se deita para descansar entre um trabalho e o outro e ele, em desdobramento, sonha e vai para um planeta feliz, né? Ele já passou pela regeneração. Então, quer dizer, os espíritos também sonham, saem do seu perispírito e vão com o corpo mental para outros locais, né? E um outro item que eu anotei é que tudo está em movimento. Ele diz isso o tempo todo, né? Há um tempo de descanso em que eles conversam, assistem palestras, mas, em geral, eles sempre estão a trabalho, sempre estão envolvidos em grupos de trabalho, porque tudo é movimento. Isso eu achei interessante que eu também anotei tudo é movimento, sempre. E achei importante. Ah, me lembrei de outra coisa que eu achei bem interessante. Na hora do desencarne, aqueles espíritos apegados na matéria com vários débitos têm maior dificuldade, um sofrimento tremendo, né? É. E quando é legalzinho, fez tudo direitinho, pá, a coisa é mais amena. Então, isso também é... Isso a gente está vendo, né? Quem está acompanhando o céu e o inferno, que agora a gente está na parte dos espíritos felizes, fala exatamente disso, né? Então, o que, na verdade, o que nos ajuda nessa hora é justamente o desapego da matéria, né? Estar desapegado ao mundo material. Ai, meu Deus do céu. Dá para levar um pendrive? Eu não tenho certeza que eu vou lembrar de tudo isso. mas, enfim, é um livro muito elucidativo, né? É bastante. É bastante atual. Eu acho que, apesar da linguagem difícil, porque, afinal de contas, a gente está falando de uma pessoa que é de 1876, na era de 1870 e pouquinho, que ele nasceu. Então, ele vai ter uma linguagem mais difícil. Era uma pessoa erudita, ela que lia muito, né? Estava vivenciando bastante coisas. Uma coisa que eu achei interessante que eu li aqui é que Filomeno, ele não falou diretamente com Divaldo a primeira vez. Ele falou com Chico, mandando uma mensagem para Divaldo em 1970. E, a partir daí, ele começou a fazer as suas obras. O Divaldo começou a fazer os trabalhos junto com Filomeno, né? Achei isso muito interessante. A afinidade, né? Primeiro, ele conseguiu ali acoplar no Chico. É. E aí, com certeza, o Divaldo precisou fazer uma preparação, até porque é um espírito de alta envergadura, né? Para, como a Ione falou, para ele dormir e ir para um mundo feliz, visitar um mundo feliz, isso não é para qualquer espírito. Então, provavelmente... Eu falei em 1970, não, foi em 1950. Em 1950, o médio Francisco Cândido Xavier psicografou para Divaldo uma mensagem assinada pelo espírito Manuel Filomeno. Mas só em 70 é que a entidade se apresentou para Divaldo como um trabalhador atuante na área da desobsessão quando em vida e que teria prosseguido nesses estudos após a morte física. É, minha filha. Gente, eu estou encantada. Gente, é muito bom falar, né? É muito bom conversar. Olha, eu adoro o clube, assim, porque dá um conforto, né? Você conversar sobre esses assuntos, saber sobre como que é lá, como que eles agem, né? E ver esse desprendimento que eles têm, assim, para nos ajudar, né? Porque, como a Ione falou, olha, não foi 150, foi, na verdade, 200 e pouco que ela falou, né? Mas, aqui, você vê que o livro retrata um momento ali numa região, né? Agora, imaginem o que que não deve estar acontecendo nesse momento. Eu fico até arrepiada. porque é uma coisa universal, é o nosso, é o universal, não, é global, né? É o planeta todo no momento de, vivendo essa pandemia, né? Vivendo esse momento, quer dizer, foram anos e anos aí de planejamento para esse momento. Imagina quantos espíritos de luz não estão aqui, né? A gente acha, vê, morreu tanta gente, ai, 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 o medo, o medo que está, agora até nem tanto, né? Que as pessoas já estão perdendo medo. É verdade. Mas, quando a gente para para pensar de tudo, todos os espíritos de luz que estão aqui nesse momento, auxiliando, né? Nos ajudando nesse momento, é muito reconfortante a gente ver que o amor de Deus realmente tem limite. E vocês conseguem dimensionar que sempre depois das grandes tragédias acontecem para que haja uma evolução, né? Primeiro vem a evolução material, que nesse caso, eu acredito que a medicina, ela vai ter um avanço muito grande nesse momento. Porque eles estão, eles estão se unindo e trabalhando, né? Em volta de um, de um, de uma vacina, né? Então, não é eu aqui sozinha dentro do meu laboratóriozinho. São laboratórios, são profissionais de todos os lugares. Então, você imagina a dimensão do crescimento disso depois desse momento. O avanço... Até porque que o objetivo hoje, né, Li, é a vacina. Mas a partir desses estudos vão ter novos aí, vertentes aí para outras curas, né? Porque cada ponto, cada vez que se consegue alguma coisa, parece que um leque se abre de possibilidades. Então, nesse momento, o vértice é a vacina. Depois, essa angulagem vai abrir de uma tal maneira que a visão dessas pessoas, desses profissionais, desse ser humano, dessas pessoas encarnadas aqui, vai ser completamente diferente. Que nós deveríamos estar saindo diferentes dessa situação toda, né? Porque nós vivemos um momento de enclausuramento, né? Que aí você tem que ficar na sua casa, afastado de todo mundo. Tivemos uma mudança muito grande com tudo isso, que foi essa abertura digital que não acontecia, né? Essa questão das religiões todas se colocando à vista, as pessoas se colocando à vista. você saindo aqui para a internet para falar para o mundo inteiro sobre a sua fé, sobre a sua crença. Então, eu acho que esses são passos que nós demos, que a humanidade deu, que não é possível voltar atrás, mas isso é só o alicercezinho de tudo que a gente vai ter que ver aí pela frente. Até aprender a pesquisar o computador, é verdade. Não entendi, Yoni. Até aprender a mexer com o computador. É verdade. Você está vendo só? O resumo do livro, que seria o nome do livro, nunca estamos sós. Em qualquer momento, em qualquer coisa que aconteça, seja uma catástrofe, seja isso que está acontecendo agora, que aconteceu com o tsunami, seja o que for, nós nunca estamos sós. O resumo do livro, nada é por acaso. Isso é muito reconfortante para nós. Muito. E aí, Eugênia e a Stephanie, a diva, cadê as meninas? eu estou aqui. Eu estou aprendendo com vocês, aprendendo mais um pouquinho com vocês, porque eu consegui ler o livro, e assim, claro que só dá mais vontade de ler o livro, né? mas é que ainda não deu. Mas eu vejo como um reforço de tudo que a gente já vem vendo, já vem sabendo, com essas catástrofes, essas necessidades de mudança no planeta, antes algumas regiões, agora chegamos num outro momento, e como que elas são diferentes, né? Porque em época de guerra, por exemplo, também muita coisa se modificou durante, após as guerras, né? A nível de medicina, de, acredito, até de religião também, comportamento humano, né? E isso continua acontecendo, então, de tempo em tempo, isso, de repente, né? É necessário para o nosso planeta, e ainda mais como vocês falaram, que ele cita aqui, né? A necessidade da gente passar de uma fase para outra, é uma preparação que a gente está tendo, e eu acredito até que a nível do plano espiritual, eles também se preparam, como eles se preparam para nos amparar, eles também estão se preparando para uma evolução deles, né? No nível deles. Então, assim, tudo é aquela história, e existe uma razão, né? Que para nós, graças a Deus, é muito mais fácil da gente compreender, não se revoltar, né? Da gente aceitar, da gente saber se comportar também num momento como esse, né? Por a gente ter esse apoio, né? E, assim, nós temos, enquanto espíritas, esse apoio, e acredito que as outras pessoas religiosas ou não, tem também, né? Alguns têm o seu apoio, dependendo da sua religião, né? Mas, assim, de maneira geral, tem um, talvez uma certa disciplina, nisso tudo, da gente, dentro da nossa compreensão, porque quem está solto aí no, digamos, com relação à moral, né? Dentro da moral, não tem limite, né? Então, a gente vê essas pessoas que, mesmo num momento tão sério como esse que a gente está vivendo, continuam fazendo as coisas como se nada estivesse acontecendo, né? E isso, de repente, a gente tem a ver até com moral mesmo, né? Não com a religião. Mas, enfim, é muito reconfortante a gente saber que, realmente, aquilo que a Leirinha falou, né? A gente nunca está só, né? Num momento como esse, isolamento social, olha como que nós estamos mais próximos, muitas vezes, né? Um dos outros, de uma outra maneira, né? Mas, eu tive a experiência dentro do meu âmbito de trabalho e tudo mais, de estar muito mais próximo de questões e de pessoas que, se eu não estivesse aqui de frente para uma telinha, eu não estaria. Então, me proporcionou um outro tipo de experiência muito, muito importante, né? talvez porque eu esteja sabendo aproveitar esse momento, eu não sei, né? Mas, no começo, dá aquela sensação de, e agora? Como que vai ser a vida? De desespero, digamos assim, entre aspas, né? E isso tudo faz parte do novo, né? De uma transição. Então, é interessante. e a gente está aí com essa leitura bem agora ainda, né? É. Acho que tudo isso é muito atual, né? Não, e o mais interessante, gente, olha, você está falando aí, eu estou aqui pensando que, sabe quando que a gente fez essa lista desse livro? Há um ano atrás. A gente fez a lista, olha, eu fiz a lista desse livro em outubro do ano passado, gente. a gente ia imaginar que a gente estaria vivendo um momento como esse. Olha que coisa. Exatamente. Como que realmente é a espiritualidade mesmo que age e te ajuda ali naquele momento de preparar até uma relação de livros. É. Gente, olha... Como a gente vai se preparando nas leituras até chegar nessa, né? É. Nesse momento. A gente estava falando em números, né? Eu recebi agora aqui que a gente tem hoje em Ubatuba 900 casos confirmados, né? São 310 em investigação. Ontem eram 25, hoje são 27 óbitos, né? E ainda tem mais um óbito suspeito que eles estão investigando e tem 11 pessoas internadas. 900 casos confirmados. 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 Bom, agora todo mundo já conhece alguém que teve. Pois é. Ah, com certeza. E... Eu mesmo... Eu tenho que... Eu não conheço quem morreu, mas conheço pessoas que tiveram pessoas que morreram, né? Tem uma amiga da minha irmã que saiu da UTI essa semana, nova, 35 anos, não tem doença nenhuma e foi parar na UTI. Então, é uma coisa... Aqui... É. Foi transferida. E vocês veem... Mas aqui já está com UTI, não está? Ou não? Tem. Tem uma UTI que eles colocaram na Santa Casa, né? Que é a UTI que ela... Para esse... Para esse período e tem o hospital de campanha que está lá no centro de convicções. Mas eu acho que são 10... São 10 leitos de UTI. São 10 leitos de UTI que tem aqui. E quantos estão internados? internados. Tem 11 internados. Então, tem 10 lá e talvez um na Santa Casa? Deixa eu ver onde que eles estão aqui. Não. São diversos lugares. Então, três na Santa Casa, um no de campanha, três em enfermarias e... São três que estão na Santa Casa, um está no hospital de campanha e sete em... Naquelas enfermarias ou UTIs de outros municípios. Outra coisa que você falou aí agora, Eugênia, que... Ah, agora a gente está vendo pessoas que continuam fazendo um monte de coisas horríveis, né? Na verdade, a gente também está vivendo a separação do joio e do trigo, daquela parábola de Jesus, né? Porque... O que que significa a parábola? O joio e o trigo, quando eles são pequenininhos, eles são iguais, não dá para saber. Precisa o que? crescer, dar o fruto ali para então poder... Aí o semeador ia lá e tirava, tira o joio e joga fora. E é justamente isso. Então agora a gente vai ver muito... Isso muito mais... Vai começar... A gente vai começar a ver coisas horríveis, né? Essa semana mesmo, esse estupro dessa menina aí. Coisas para... Para ter o questionamento, para ter aí essa... Para mexer com as pessoas mesmo e, tipo assim, né? O entendimento disso, ah, mas poxa vida, né? E aí, ah, um é contra, outro é favor e não sei o que do aborto, enfim. A gente, então, vai aparecer coisas horrorosas justamente para te colocar aí em cheque, gente. É o tempo todo agora. É o escândalo é necessário, né? É. Ai por quem vem o escândalo, mas ai por quem ele vier. Olha lá, vamos começar os ditos, Ioni. Algumas coisas a gente consegue guardar, né? Oi? Algumas coisas a gente consegue guardar, né? Sim, sim. Olha, mas o que eu mais gosto é os olhos de ver e ouvidos de ouvir. Gosto muito desse também, usei muito. Como é que é? Olhos de ver e ouvidos e ouvidos de ouvir. Palavras de Jesus. É. Usei, usei isso numa situação muito especial. Eu não recebi a resposta de volta. Nós temos que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Quer dizer, a gente precisa entender o que está sendo mostrado. Mostrado, né? Então, em determinado momento, também, aquele Órion que veio das Pleiades para conversar com eles, também fala exatamente isso. O modelo a seguir permanece Jesus. Quer dizer, a forma que ele vem das Pleiades, não importa se nós estamos encarnados ou desencarnados, o modelo continua sendo Jesus. Então, quer dizer, nós temos um modelo, o problema é segui-lo, né? É. A gente falou isso agora há pouco no Evangelho. Quando Jesus, lá atrás, com o Pôncio Pilatos, ele disse, meu reino ainda não é deste mundo. Pronto, Miriam, peguei mais uma frase e um pedaço do Evangelho que eu vou carregar comigo. Comigo. Eu tenho várias partezinhas do Evangelho que eles são assim, figurinhas coladas em mim, sabe? Que bom. Que bom. Ah, sim. Outra parte que eu achei legal, deixa eu ver aqui qual que é, que eu achei muito, muito legal. Página 35. Que ele fala sobre qual seria, então, a razão porque deveriam vir espíritos de outro orbe para o processo de moralização do planeta, isso aqui eu achei muito legal. Primeiro, porque não tendo vínculos anteriores com defluentes de existências perturbadoras, não enfrentariam impedimentos interiores para os processos de doação, para os reencontros dolorosos com aqueles que permanecem comprometidos com o mal. Então, esses espíritos, isso a gente também já aprendeu no livro dos espíritos, né? Que esses espíritos que estão vindo para ajudar nessa transição, nesses espíritos mais evoluídos, são espíritos que não têm vínculo nenhum com esse planeta, que nunca encarnou aqui. Então, e por que isso? Porque aí ele está, o que? Livre de... Ele não tem empecilho nenhum, ele não deve nada aqui, digamos assim. Eu achei muito interessante. Então, é aquela criança que não aceita determinadas coisas, né? Que... É... Que... Ou não aceita a carne, né? Então, tem muita coisa assim que a gente está vendo, esses espíritos aí que estão chegando que não aceitam de jeito nenhum que tem. Porque já vem de um outro planeta que não tem essa mesma concepção. Então, isso também pode estar ali já. Tem essas diferençazinhas, né? que a gente não nota, acha que é doença, enfim, na verdade, mal interpretado. Para você ter uma ideia, na minha infância, não querer comer carne era uma coisa de outro mundo, né? Sim, olha a minha idade, né? Você imagina como que era isso. Então, para minha mãe poder me alimentar, porque se eu não comesse carne era uma loucura. e aí, como eu não comia, era ruim, o sabor é ruim, eu não conseguia comer, eles achavam que eu estava ficando doente, né? Anêmica, e aí vieram com a história de me dar fígado para comer. Nossa! Sua fígado ninguém merece. Ninguém merece. Eu, me desculpa, eu vou falar, eu vomitava. Vomitava, de verdade. Para eu poder comer carne, minha mãe tinha que esturricar a carne para eu comer. Aí teve uma época que liberdade total, né? Não como, não como, não como. Mas, é uma loucura. Então, e assim, ainda hoje, hoje quando eu falo para as pessoas não como carne de jeito nenhum, não gosto de carne, ah, mas como é que você faz porque você não tem, porque falta vitamina D, porque falta isso. Eu vou ao médico, eu faço meus exames, eu não tenho problema nenhum. Não sou anêmica, não tenho deficiência nenhuma. Devo ter outras, né? um monte, mas essa não. Então, é o organismo de cada um, cada um vem preparado. E não é uma questão de ser certo ou ser errado. A gente está aqui vivendo ainda uma época em que a maioria dos corpos físicos, eles precisam da alimentação da carne. O Chico já falou isso, né? muitas vezes. Mas tem aqueles que não precisam, vai saber por quê. Tem outras necessidades, mas essa não. Então, a gente já vem mudando já há um tempo. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu fui criada numa religião, aliás, minha mãe foi para essa religião, eu tinha sete anos de idade, onde eu não podia comer carne. E eu nunca aceitei isso, porque eu sempre gostei muito de carne, né? Então, dos sete aos dezessete, eu não comi carne, porque eu não podia comer carne. era proibido de comer carne. Mas isso há 30 anos atrás era muito complicado, porque não existia vegetariano. Então, a gente comia, não tinha opção. E você vê que essa nova geração, ela já tem essa vocação para não comer, né? Tanto que hoje em dia é fartura, né? Quem não come carne hoje está tudo certo, porque tem muitas opções. coisa que não tinha 30 anos atrás, era muito difícil. Eu passei esses anos, depois, quando eu fiquei adulta, aí teve um período que eu também não comi, porque eu não queria, aí já era aquela coisa da opção, né? Você não queria. Mas hoje eu como, eu voltei a comer e não tenho problema nenhum com relação a isso, porque isso também depende de cada um e cada um sabe do que... Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que hoje muitos espíritos que estão vindo já têm esse desprendimento com relação à carne animal. Isso também é um... Se a gente comparar há alguns anos atrás, isso também é um processo evolutivo, né? Que a tendência é cada vez mais a gente precisar menos dessa comida pesada, né? Fala, Ioane. Não, eu concordo. Eu vejo muito isso na escola, né? Eu trabalho numa escola, na cooperativa, que a própria cantina é totalmente vegetariana, não tem carne, não tem hambúrguer, não tem nada dessas coisas. E pizza é só terça-feira por a diferença dos alunos. Então, elas fazem lanche natural, faz quince natural, o pão de queijo com sementinhas. Então, é tudo muito natural. Eles vendem fritas, tem uma cesta de fruta maravilhosa. Eles fazem salada de fruta. Quer dizer, coisas que, numa escola, não tem bala, não tem chocolate, não tem refrigerante. E as crianças, eles são habituados a ser. em qualquer escola, você vê uma cantina cheia de frutas. Lá, não. E as crianças já estão acostumadas a isso. E muitos são atletas. Então, eles já estão acostumados a isso e vêm de casa dessa forma. Então, eles compram as frutas. Eu acho muito legal. Eles pegam, compram goiaba, compram a maçã, algo assim que você não vê nas escolas normalmente. É. É uma nova geração. daqui a 10 anos a gente vai voltar a falar sobre isso. Já vai ter muita coisa diferente. Com certeza, né? É, porque o clube vai durar. Daqui a 10 anos a gente vai estar aqui. Ah, com certeza. Com certeza. Não estou pretendendo passar para outro lugar ainda, não. Então, gente, o que mais? Mais alguém? Stephanie. Gostou, Stephanie? Fala aí para a gente. O que você achou? Eu gostei muito do livro. Eu não consegui terminar ele. Eu estou na metade. Semana passada eu tive que ir para São José por causa que o meu tio, ele faleceu. Aí eu fui ficar com a minha avó. Daí eu não consegui ler lá. Mas hoje eu corri, li mais, assim. Falei, vou ler pelo menos a metade do livro. Só para mim saber um pouco mais. No início, na mensagem do irmão de outra esfera, eu, nossa, eu fiquei muito, muito, muito emocionada. Eu chorei com a mensagem dele. Foi muito emocionante para mim. O que me chamou também a atenção foi aqueles espíritos que não tinham desencarnados, mas que depois que eles levantaram e continuaram roubando. Eu falei, meu Deus, como pode? Você está vendo a dor do próximo e você ainda continua fazendo as suas coisas? Ah, roubando, né? Aí o doutor Charles, ele fala, né? Que eles estavam no cotidiano deles fazendo aquilo, então, para eles era normal. Levantou, continua. Eu fiquei muito pressionada. Como pode isso acontecer? E é outra coisa também. Hoje veio uma pergunta para mim, nossa, como que os espíritos comunicam, sendo que eles são de outros países e tal? Fiz essa pergunta, estava fazendo exercício e daí veio isso na minha cabeça. Aí eu abri bem na parte que explicou isso. Falei, caramba, que interessante. Fiquei muito, nossa, muito bom o livro mesmo. E é uma linguagem bem complicada, mas é muito bom ler. Nossa, eu adorei. Tem que ler com o dicionário do lado. Google. Doutor Google do lado. Essa passagem, Stephanie, também me chamou muito a atenção quando ele explica que a forma de comunicação está no pensamento. e o perispírito nosso, ele traz todas essas marcas das vivências anteriores. Então, ele só usa a linguagem do pensamento, que é a mais fácil. Isso é muito interessante. Foi mesmo. E a dica? Mas quando vocês estão sonhando, né? Ah, sim. Alguém aqui já deve ter tido um sonho espiritual. Você não fala, é pensamento só, não é? É verdade. É exatamente isso. você lembra das coisas, mas você não lembra você falando. Aquela coisa parece que é telepatia, não sei. Não é? A forma com que ele faz essa colocação, Miriam, que ele elucida o Filomeno, é que é interessante. É legal. A impressão que você tem é que você nunca tinha pensado nisso. E é verdade. A gente não pensa a respeito disso, né? Mas ali ele coloca e explica como que é feito. Então, o que é mais legal, né? Nesse tipo de leitura. Não é só você estar lendo. Ele vai lá, ele explica. Então, você passa a acreditar porque tem fundamento. A fé raciocinada. Então, ele te dá o fundamento do entendimento. isso é muito interessante. E o mais legal, Li, é que quando você lê sobre determinado assunto, por exemplo, esse do pensamento, ele te deu um esclarecimento ali que você compreendeu perfeitamente. Vai ter uma outra colocação sobre o mesmo assunto que ele vai te ampliar isso que você entendeu. E é isso que é o legal. Por isso é importante ler, estudar várias obras, todas essas obras, porque ela vai te dando uma dimensão maior sobre aquele mesmo assunto. Porque o quê? É ponto de vista, a forma como aquele espírito coloca. Então, por isso que Kardec tem as instruções, no evangelho, tem as instruções dos espíritos justamente por conta disso. Porque você vê que no mesmo assunto, vários espíritos falam ali, né? E aí, você tem o quê? Uma visão mais globalizada sobre aquilo. É, amplia a tua visão. É, então, por isso é importante a gente estar sempre estudando. E eu vejo que, além disso, de ampliar, reforça. Reforça, é. Porque a cada, a cada vez que a gente, a cada momento que a gente volta na mesma ideia, mesmo que vá se aprofundando, vai reforçando isso na nossa mente, né? Não fica muito no esquecimento, né? vai realmente reforçando a ideia, né? É interessante isso. É muito bom isso. Sim. E a verdade é uma, né? Então, vai reforçando dentro dessa única, da mesma proposta, né? É, isso aí. Acho que está em cima da mesma. É muito legal. E a Diva, que não falou nada ainda? E a Diva? Mais a Diva, Diva. Diva, você está pensando, no crochê? Está aqui escutando, vocês já falaram. Está ótimo. Eu não estou vendo a Diva, mas eu estou imaginando ela ali, assim, balançando a cabecinha, ouvindo a gente lá no crochê. Ela não está pensando. Ah, eu também pensei, ela crochetando. Não, hoje eu não estou. Estou correia, escrevendo o que vocês estão falando. Olha só! A gente está perdendo. Legal. Hoje eu resolvi falar. Isso aí. Eu queria que todo mundo sabe que, mesmo que não lesse lá, viesse, né? Porque eu acho que essa troca é muito tão legal, né? Da gente... É. Né? É. Eu queria falar aqui a respeito daquela colocação que eu fiz hoje lá no grupo do WhatsApp. É exatamente isso, né? Nós temos pessoas que, por todos os motivos, a gente não sabe qual, né? Mas não participa da leitura, né? Não tem participado da leitura. E também não participa desse encontro, que eu acho que isso aqui enriquece bastante. Porque, se por algum motivo você não teve a possibilidade de estar fazendo a leitura, mas todo esse comentário, a visão que cada um tem quando passa aqui, eu acho que além de instigar a curiosidade de estar buscando o livro, estar lendo, né? Está enriquecendo de alguma maneira. Porque cada um tem que conseguiu ler um pouco, traz a sua visão e está trazendo uma informação. Então, para a gente ter um grupo mais coeso de estar ali, realmente, só quem queira participar de alguma maneira. não, eu não li o livro esse mês. Esse mês, esses tempos agora eu não estou conseguindo ler, mas é muito importante para mim estar ali com esse pessoal que está fazendo a leitura, quero encontrar com eles, quero ouvir o que eles estão falando. Eu acho que isso é importante, senão o grupo não tem finalidade nenhuma. Verdade, Lina. Você está correta. Eu só acho que nós poderíamos expandir um pouco mais isso, entendeu? Por mais que a gente dê os recados, as pessoas não sabem como funciona esse clube de leitura. E às vezes... Sossega aí, vai. Porque elas se sentem estrangidas, né? E acabam não entrando por isso. Eu só queria que as pessoas entendessem como que funciona, como que elas podem participar. Então, qualquer dia, abrir isso para o grupo dos trabalhadores, para eles saberem como é que funciona isso. Para eles não ficarem constrangidos. De repente, a pessoa não entra porque ela vai ser... vão ficar fazendo perguntas para ela, por exemplo. Ela não sabe. Ela não sabe como funciona. Não sabe que é só uma troca de experiências e que nós estamos aprendendo umas com as outras através dessas experiências. perguntas, né? Se eu tenho dúvida, eu pergunto, a outra tira dúvida, a outra diz o que achou. Ah, não consegui ler, mas a parte que eu li eu achei interessante. É só uma troca de experiências. Ninguém vai cobrar a leitura fazendo perguntas, questionando e tudo mais, entendeu? Isso que eu acho interessante, passar para as pessoas, para que elas não se sintam constrangidas, né? Uma outra pessoa que está aí, que eu estou vendo da figurinha, é o Paulo, que também não falou nada. Foi eu. O Paulo falou agora, vai ter que falar. O Paulo falou quando eu estou vendo. Gente, eu falei, não, ele vai ter que falar agora. Não consegui, gente. Ai, Deus do céu. Você entrou pela conta do Paulo. Eu sei pela conta dele, e não consegui entrar pela minha. Então, gente, mas aí, então, a gente tem duas alternativas, Ione. Ou a gente, a gente vai ter que fazer ao vivo esse clube de leitura. Vai ser bom, hein? Ou pegar o vídeo aqui e colocar lá. Olha, é assim que funciona, gente. O problema é que a gente não vai conseguir colocar, a gente vai ter que editar para colocar ele em algum lugar. teria que pedir para o Mário estar fazendo edição disso aqui, porque uma hora a gente não consegue colocar ele no WhatsApp, Mí. É muito grande, né? E depois vocês já estão expert em mexer com tudo, em fazer ao vivo. vocês já perderam a vergonha. Mais ou menos. Mais ou menos, não é bem assim, não. Não é bem assim, não. Fala, Vera, o que você ia falar? Levantei o dedinho, gente, que daqui a uns dois minutos eu vou ter que sair, eu tenho aula. Ah, aula de italiano. Aula de italiano. Aula de italiano. Entendeu? Ai, meu. Então, daqui a pouquinho, tá, já vou dar tchau para vocês, valeu, foi muito bom hoje, foi excelente. Tá, daqui a pouquinho, quietinha eu saio, não vou atrapalhar você. Então, a gente podia fazer a prece de encerramento, né? É. Quem quer fazer? Farinha. Eu? Tá bom. Já que você quer encerrar, encerra. Eu quero encerrar, encerra. Tá bom. Encerramento, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre Gui, aos nossos mentores espirituais, por essa oportunidade que hoje tivemos de aprendizado. Esse livro que nós pudemos ler, temos aqui, um pouco de entendimento de tudo aquilo que nós estamos passando, do nosso conforto do plano espiritual, de saber que estão sempre conosco, sempre ao nosso lado. Pedimos, Senhor, que nos dê força e coragem para suportarmos tudo isso que nós estamos passando agora e também que nós possamos passar durante todo esse mês até a nossa próxima leitura com essas boas energias, essas boas vibrações, esse entendimento que nós tivemos hoje e que isso nós possamos passar para outras pessoas e para o nosso dia a dia. que nós temos que nós temos e assim vamos encerrando essa aula que não deixou de ser uma aula maravilhosa de hoje com a prece que Jesus nos ensinou. nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. É isso aí, meninas. Foi um prazer estar com vocês. Míria, Míria, aproveitando o gancho, lembrando que o nosso próximo livro, que a gente vai colocar as informações lá, é Nosso Lar. Nosso Lar. Opa! Ai, que maravilhoso. Eu já li, preciso reler. Ótimo. Então, tá bom. Vamos ver se eu consigo. Vamos conseguir. Ah, isso vai ter mais tempo, hein? Vamos conseguir. É, pequeno spoiler da Míria, hein? Novidades teremos por aí. Ótimo. Meninas, obrigada, valeu, viu? Um beijo, pessoal. Um beijo a todos. Um beijo a todos. Um beijo a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.